Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Arte Que Faz. Já tomou seu café? Já está aí sentadinho, sentadinho esperando a gente para fazer mais arte? Bom, então você não vai se arrepender, porque hoje o trabalho, mais uma vez, está super especial. A gente vai fazer um foundation, uns losangos em patchwork, com o artesã Maria Adna, que eu queria convidar para entrar aqui para a gente. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Mais uma vez, é sempre bom te perceber. Obrigada! Eu falei certo, você vai ensinar? É um foundation? Foundation ou fundação, né? Que é uma peça que eu vou construir através de uma entretela. É, são os losangos, que aí você vai formando os quadrados, para fazer aí você pode fazer uma manta, uma almofada, como eu fiz, uma manta infantil, um caminho de mesa. Então vamos começar? Vamos começar. Então aqui eu já risquei a minha entretela. Aqui eu tenho o A e o B. Tá, vamos falar para o pessoal lá que a lista de materiais e os modos, esquema de montagem, está tudo lá na nossa página do Facebook. É verdade. Para você não se atrapalhar. É verdade. Então aqui eu tenho o A e o B. Eu risquei, numerei, que eu começo pelo número 1. Tá. Estou mostrando aqui para a câmera o número 1. Então eu corto o meu tecido também com umas tiras, não precisa... Aqui eu tenho 6 centímetros, então eu corto 7 ou 8, né? De preferência 8 centímetros de largura, para eu poder trabalhar com tranquilidade. Então aqui eu tenho o avesso, eu tenho o direito, aqui eu tenho o avesso da minha entretela. Aqui eu vou posicionar essa entretela no avesso também do tecido. Aqui eu vou posicionar ela aqui, assim, ó. Aqui eu tenho... Eu vou alfinetar para eu poder mostrar. Aquela coisa, sempre alfineta para depois poder... Costurar, isso. Costurar. Então aqui ficou direito para baixo e direito para cima da entretela. Tá. Eu vou dobrar aqui nesse risco, onde eu fiz... Tá mostrando bem? Bem aqui no risquinho, né? Você acabou de fazer. Exatamente. Aqui eu vou cortar com a margem. Essa régua tem uma margem. Então aqui eu corto esse excesso de tecido. Aí você usa o cortador, né? Usei o cortador e usei a régua. Eu venho com o meu segundo tecido, que eu escolhi o laranja também, o tecido de cor laranja. Tá. E vou colocar direito com direito, ó. Vamos lá. Aí... Isso. Direito com direito. Direito com direito. Tá. Eu alfineto. Então aqui eu costuro. Tá. O número um com o número dois. Então eu alfinetei aqui, ó. Direito com direito. E eu vou costurar no direito da minha intratela. Costura. E vou fazer a minha costura. Isso. Aqui eu tiro os alfinetes. Tá. Essa minha costura está pronta. Vou tirar aqui o outro alfinete, o outro alfinete do outro lado. E aqui eu vou abrir a minha costura. Aqui eu tenho uma vassourinha que eu abro as costuras quando eu não tenho fé. Tá. Então aqui eu viro ele pro lado avesso. Avesso. O avesso da intratela. Ah. E vou cortar o excesso de tecido. O cortador. O cortador eu venho aqui, ó. Então aqui na minha intratela também eu já tenho uma margem de costura. Aqui, ó. Eu não posso cortar essa margem de costura que eu fiz aqui na intratela. Pra quando eu for unir os outros blocos, eu tenho essa margem aqui. Aqui você vai montando, fazendo os blocos. É isso que vai... Que vai formando o... Que vai todo o formato, né? O desenho. Então aqui, ó. Sobrou costura do tecido pra cá. Eu vou dobrar novamente aqui nessa costura pra eu tirar o excesso. Então vai. Vamos mostrar de novo. Você tava assim, né? Isso. Aí você dobra. Aí eu dobro ela para trás. Direito com direito do risco da intratela. E aqui eu corto o excesso. Por que que eu corto? Deixe só com a margem. Quando eu venho com a minha... Com o meu outro tecido bege, que é esse daqui, ele não vai faltar aqui no final. Ah, então é por isso que você fez isso. Então por isso que eu corto o excesso de tecidos. Então aqui eu vou alfinetar novamente. Direito do tecido. Então aqui ficou a intratela. O avesso do tecido com o avesso da intratela. E o direito do tecido azul com o direito do tecido bege. Ah, tá. Tá? Eu tô vendo. E aqui eu costuro aqui no risco da intratela. Tá. O direito da intratela. Então o avesso do tecido fica para baixo. E o direito para cima. Tá? Aqui novamente eu levo o meu tecido para frente, cobrindo a intratela, ó. Direitinho. Cobriu a intratela. E aqui eu vou passar e eu viro novamente o meu tecido para baixo, lado direito para a placa. E venho novamente com a minha régua. Opa. E corto o excesso, somente o tecido agora, ó. Tá vendo? Vou fazer o mesmo com o número quatro, que é o último. Então eu tenho uma sequência. Um, dois, três e quatro. Agora o último é o número quatro. Aqui se eu tenho também excesso de tecido, o que eu faço? Eu dobro a minha intratela aqui nesse risco que eu fiz. Como você fez, né? Anterior. Agora eu corto novamente também esse excesso aqui, ó. Tá. E vou colocar novamente o mesmo tecido, direito com direito. E vai formando um losango. E vou formando um losango. Aqui eu vou alfinetar. Esses tecidos são da Círculo, né? Todas as estampas diferentes. Todos da Círculo, são da Círculo. Você escolheu bem. Obrigada, Lili. Então aqui, aqui tem um bloco. Um bloco. Aqui pra adiantar, Lili, que não sai disso. Aqui repete sempre, né? Aqui eu fiz os quatro. Então aqui eu tenho dois As. Deixa eu ver, esse aqui é o A. Dois com A. Isso. Esses daqui, vamos deixar aqui. Um. Isso. E eu também tenho dois com a letra B. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir esses meus blocos pra eu formar esse losango. A com A. A com A e B com B. Ah, é agora que vai formar. O losango. Então aqui vem aqui, ó. E esse com esse. Então aqui vem o número quatro com o número quatro. A com A, B com B. E já forma o losango. O losango. Tá dando pra ver aqui, direitinho, ó. Vamos ver, ó. Já fez o formato certinho. De um losango. Agora eu vou unir os blocos. Eu venho aqui, vou colocar um alfinete aqui, encontrando essa costura com essa, pra não correr o risco de quando eu costurar esse meu tecido, vai ficar perfeito aqui na costurinha dele. Fica mais seguro, né, de trabalhar. Isso, ó. Eu encontro aqui, os dois. Eu sei que eu encontrei, então eu venho e costuro. Encontrei também, então eu vou costurar novamente, direito com direito. Novamente, eu tiro os alfinetes. Se não tiver o alfinete, não tem trabalho, né? É verdade, é que é. Ah, então aqui tá o bloco, os dois, né? A ponta do losango feita. Então eu venho novamente com a outra metade. Vou fazer o mesmo, vou alfinetar, vou encontrar aqui. E aqui também, novamente, encontrei. Se quiser fazer uma coxa inteirinha, com vários dos anos deles, fica lindo, né? Fica maravilhosa. Se for pra criança, aí você escolhe um tecido mais estampa infantil, fica lindo. E eu coloquei essa manda no meu sofá, ficou bem alegre, viu? Ficou. A sua casa deve ser um patchwork só. Né? Às vezes, Lili. Às vezes. E de casa de ferreiro, espeta de pau, mas nem sempre, né? É quase assim. As bolsas a gente usa mais, né? Agora as outras peças a gente fica até com pena de usar, põe. Então, é que eu... Formou os dois blocos já costurados, né? Isso, agora eu venho novamente, direito com direito. Hum, você só uniu. Isso, ó. Aí eu vou trazer dois pra direita e dois pra esquerda. Vou costurar novamente. Aqui também encontrando as costuras, ó. Vamos virar mais assim, ó. Deixa assim como você pega. Pra saber direitinho onde você tá colocando o alfinete. O alfinete, é. Aqui, ó. Vou encontrar aqui, né? Sabe onde eu parei com o meu risco? Eu venho aqui no outro também, onde eu parei, ó. Ah. Então, eu encontro aqui com o alfinete. Eu sei que eu encontrei aqui, então, eu vou alfinetar pra prender. Então, agora eu venho aqui, ó. Aqui eu vou colocar dois pra direita e dois pra esquerda. Vou alfinetar também. Ah. Novamente aqui eu faço o mesmo. Eu vou encontrar aqui as... O final da costura. É, aqui eu não encontrei. Então, eu tenho que tirar o alfinete. E encontrar o final do meu risco. Tchau. Pra poder costurar. Adina, você também, né? Se o nosso amigo, a nossa amiga tiver alguma dúvida, você é daquelas que se procurarem você, você tira a dúvida? Tiro sim, pode procurar. É um prazer. Maria Adina, o nosso contato que a gente troca de volta a pé, né? Dos seus cursos, tudo elas gostam muito. Né? Dos seus cursos, né? Dá curso sem parar. Sem parar. E em breve eu vou inaugurar um espaço maior. Ó, vem o Lili. Ó, lá. Que bocadinho boa. Pra eu poder atender todas as meninas. Ah, sucesso. Tá vendo? É, conheci a Adina lá desde o início, né? É verdade. É verdade. Eu comecei realmente com vocês. É, desde o início, lá. Fazendo revistas. Foi. Eu comecei a divulgar mesmo, foi com vocês. Até vou aproveitar, porque a Adina, ela é uma super artesã assídua das nossas revistas, das coleção Artifácio Patchwork. Nós temos a coleção Artifácio Patchwork e a especial, Artifácio Special Patchwork. Então, essa é a última edição, que tá fresquinha, né? Nas bancas. Até com vários trabalhos da Maria Adina. Inclusive, tem uma manta aqui, agora pra Copa do Mundo, muito linda pra você fazer. E outras opções aqui de almofadas, caminhos de mesa, panos. Que assim, é só você seguir a receita, o molde, o esquema de montagem, que é tudo muito bem explicado. As edições da Minuano valem a pena por isso. E você, que ainda não tem assinatura dessa revista, aproveita e entra lá no site da Minuano, no www.edminuano.com.br e assina. Aí você vai ter, durante um ano, na sua casa, todo mês, uma edição da coleção Artifácio Patchwork, só por 3 de 35 reais. Então, assim, é muito bom. Você vai ter lá na sua casa, vai receber lá na sua casa e vai fazer seus trabalhos com a maior tranquilidade, né? E sempre vai ter trabalho da Adina lá. É verdade. E eu tenho, assim, as meninas que assinam a revista, que compram as revistas, falam Ah, eu tenho isso aqui, olha, eu tô fazendo. Uma senhora agora na feira me falou, ó, eu tô fazendo, fiz a capa de máquina e me mandou a foto, né? Fez pela revista. Olha, minha sucesso. Obrigada. Então, é que, Lili, eu cortei tiras pra almofadas, eu cortei tiras de 7,5 e costurei um em cima e um embaixo e de 4 pras laterais. Tá. Então, eu formei uma almofada com esse bloco. Além da manta que eu montei, eu fiz a almofada com um bloco desse. E aí, ela pode montar o que ela quiser? Pode montar. A partir desses blocos, né? Desses dois blocos aqui. A letra A com a letra B, que é o espelho da letra A. Esse B pra facilitar o trabalho. Se você perdeu algum detalhe aqui do nosso passo a passo, não precisa se preocupar. Vai lá, tem o canal do YouTube, do Arte Que Faz Oficial. Você vai lá ver o vídeo de novo, volta, vai, volta. E também, como eu falei, pode ligar pra Adna, que a Adna tira suas dúvidas também, né? Não tem prazer, né? Atender as nossas amigas. Ou amigas e amigas aí do Brasil, né? É verdade. E eu vou aproveitar você aqui, Adna, e te convidar pra assistir uma matéria muito especial que a gente fez e que eu acho que você vai gostar também. Vamos assistir? Vamos assistir. Então vamos lá. Vamos assistir essa matéria super especial. Olá, amigo e amiga do Arte Que Faz. Hoje a nossa matéria tá muito especial. Porque a gente começa um ciclo de matérias com consultores especializados em negócios pra tirar dúvidas, dar dicas a você que quer transformar o seu artesanato, a sua arte em um negócio lucrativo. E a gente tem o privilégio hoje de receber o Marcelo Cinelli, consultor do Sebrae São Paulo, que veio aqui ajudar a gente a começar esse ciclo de matérias muito bem, né? Legal, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, trabalhando com esse segmento do artesanato, que a gente sabe que é um segmento que às vezes ele tá um pouco escondido, né? Ele não tem tanta informação, não tem tanta informação sobre o tamanho desse segmento, mas a gente sabe que ele gera um pedaço importante da economia. E a gente começar a trabalhar com esse pessoal de uma maneira mais coordenada, mais planejada, a gente pode fazer isso aí dar uma alavancada, crescer de uma maneira sustentável. Eu convivo já com artesãos e artesãs há uns 20 anos, por um trabalho de editora de revistas, né? E eu percebo que eles têm o talento, eles são muito talentosos e eles querem abrir um negócio, mas assim, você vê que a maioria não tem, não sabe por onde começar, qual que é o primeiro passo, você vê o talento e a vontade. Então, qual seria a sua dica pra nosso amigo, amiga que tá assistindo e ele quer realmente começar a partir do talento e começar o seu negócio? A gente, isso é uma situação que é muito comum a gente ver lá no Sebrae São Paulo, a gente chama isso da síndrome do bolo de fubá. Todo mundo tem uma tiazinha que faz um bolo de fubá maravilhoso. E aí a pessoa fica falando, tia, vai ganhar dinheiro com bolo de fubá, vai ganhar dinheiro, bota uma doceria e vai ganhar dinheiro com bolo de fubá. Só que fazer um bolo de fubá gostoso é uma coisa, e tocar uma doceria é outra completamente diferente. As habilidades, as competências que você precisa, elas são diferentes. Então, no caso do artesanal, tem mais ou menos a mesma coisa. A parte de criar o produto tá resolvida. Mas como é que eu vendo isso? Como é que eu divulgo? Quanto que eu vou cobrar? A primeira coisa que eu acho que ela tem que fazer, até antes de ir pra fora, de buscar a informação do Sebrae e tudo mais, é se voltar pra dentro. É uma coisa meio filosófica que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que é importante. É esse autoconhecimento. Ela precisa entender que a partir de um dado momento, ela deixa de ser uma dona de casa que tem um hobby de artesanato e ela vira uma empresária que cria um produto que vai ser vendido por um determinado preço e que vai gerar renda, imposto e até emprego, porque daqui a pouco ela tá contratando uma ou duas ajudantes. Então, ela precisa mudar a mentalidade dela e entender que agora aquilo ali não é mais um hobby. Aquilo ali pode ser uma forma sustentável dela ganhar dinheiro. De modo geral, a gente sabe que no mercado o salário da mulher é cerca de 20% menor do que o do homem. Quando ela tem o próprio negócio, ela é a dona da empresa dela, ela faz o salário dela. E a segunda questão é que a mulher hoje é meio multitarefa. Ela é mãe, ela é esposa, ela é funcionária, dona de casa, uma loucura. Então, como é que ela faz essa gestão? Quando ela tem a empresa dela, ela consegue organizar um pouco o tempo no seguinte sentido. Hoje eu vou buscar minha filha na escola, hoje eu vou levar meu filho no futebol. Quando ela é funcionária de uma empresa, essa gestão de tempo fica muito limitada. Sendo dona do próprio negócio, ela tem mais autonomia para cuidar do cotidiano dela. E o artesanato é uma forma muito interessante dela fazer isso. Porque você tem muitas mulheres que, talvez numa faixa etária já mais elevada, às vezes com um nível de educação formal um pouco precário, que encontra no artesanato uma oportunidade fantástica de ganhar o seu próprio dinheiro, de ter o seu próprio negócio. E aquilo, pode ficar em casa, ela não precisa. Exato, exato. Ela controla esse tempo dela, ela controla essa dinâmica produtiva a partir do cotidiano dela, dos interesses dela. O primeiro passo seria ela buscar orientação. Sim, sim. É lógico, é aquilo que você falou, né? Você tem que olhar para dentro, ver direito todos esses fatores, mas ela vai buscar orientação, por exemplo, no Sebrae. Aí ela tem como pela internet, presencial, por telefone. No Sebrae São Paulo, a gente tem duas grandes formas de atuação. A primeira é presencial, o Sebrae tem escritórios, são cerca de 40 escritórios em todo o estado de São Paulo, desde Prudente até Santos, a gente está espalhado por aí. Então, ela pode nos procurar presencialmente. Nós temos oficinas, nós temos palestras e temos consultorias. A maior parte dos serviços que o Sebrae oferece são gratuitos, alguns deles são cobrados, mas ela pode fazer isso presencialmente. E ela pode nos procurar também no EAD, no Ensino à Distância. Ela vai entrar em www.sebraesp.com.br. Ela entra no site, ela pode buscar todas as informações que ela quiser, e no EAD ela consegue ter acesso gratuitamente a várias palestras, as oficinas, há muito conteúdo informativo que permite que ela vá para o mercado de uma maneira competitiva. Porque o que acontece? Imagina que você faz lá um artesanato, que para você fazer custa 10, e você começa a vender esse artesanato por 8, porque você se enrolou na hora de fazer o preço. Quanto mais você vender, pior. Maior fica o preço. Então, uma formação de preço pode ser a diferença entre o prejuízo e o sucesso financeiro. E essa informação está disponível. E tem consultoria jurídica, marketing, todo tipo que ela tiver dúvida. A gente tem, nossos campos de atuação principais são marketing, que é a minha área, eu sou consultor de marketing, finanças, administração, recursos humanos e jurídicos. Que são os cinco grandes campos em que, às vezes, o nosso empresário precisa de mais ajuda. Às vezes, ele fecha um contrato de fornecimento para uma determinada empresa. Essa empresa, de um modo geral, ela tem uma estrutura muito maior. Ele tem um andar inteiro só de advogados para trabalhar para ele. E está lá a senhora, de 50 anos, não acabou nem o ensino médio completo, e dão um contrato para ela assinar. Meu Deus, o que é que eu faço? Vai no escritório do Sebrae, procura o nosso consultor jurídico, leva o contrato, ele vai dar uma lida e vai te orientar para ver se aquele contrato está adequado, se não está, precisa mudar, precisa mudar alguma coisa. Não assina nada sem o advogado ler antes. Ah, tá. A gente tem a consultoria financeira, que pode te ajudar a fazer essa coisa do preço, do fluxo de caixa. A consultoria de marketing, que é a minha parte, em que a gente pode ajudar com a divulgação, a colocação do produto no mercado, definição do público. Quando você está vendendo para a sua vizinha, é uma transação ali, tem pessoas físicas, informalmente, você vende, ela te paga, ok. Mas se você quiser crescer um pouco, quer dizer, fornecer para uma empresa, de repente entrar em uma feira de artesanato, fornecer para lojas e tudo mais, você vai precisar emitir uma nota, você vai precisar de um CNPJ. E hoje a gente tem um microempreendedor individual, que é uma maneira... Que é o famoso MEI. O MEI, exatamente, é o famoso MEI. O famoso MEI. Que é uma ferramenta, assim, extremamente simples, sem burocracia, você entra no site portaldoempreendedor.gov.br, você entra lá no site, você em meia hora, você tem um CNPJ, você está cadastrado, você é o feliz proprietário de uma empresa com o CNPJ. Então, isso é importante falar que é simples. Simples. Porque, às vezes, ela nem sai de casa porque fala, ah, vai ter muita burocracia, não é. Não, nada disso, nada disso. Se tornar um microempreendedor individual, não está, não é um bicho de sete cabeças. Não requer práticas, não requer habilidade, não dói, não tira pedaço. Entrou no site, cadastrou, em 10 minutos você tem um CNPJ e você já tem a sua empresa formalizada. Para ter todos os benefícios depois, né? Exato. É isso que é. Você passa, você vai pagar, vou arredondar, é 37, vou me arredondar para 40 reais. Você está pagando 40 reais por mês, um DARFzinho lá que você emite, você está em dia com os tributos federais, estaduais, municipais, INSS, fundo de garantia. Então, eventualmente, você está pagando o MEI, você está pagando lá 40 reais todo mês. Se você sofrer um acidente, você consegue ficar afastado pelo INSS. Você está recolhendo para a sua aposentadoria. E algumas coisas que são importantes, por exemplo, se uma determinada empresa gostou do seu trabalho e quiser comprar de você, não tem jeito, você precisa emitir uma nota fiscal. Então, às vezes, o nosso cliente perde a oportunidade de ganhar bons contratos, de fornecer para empresas grandes, de ter um fornecimento regular de produtos por falta de uma nota fiscal. Outra coisa que é importante, quando você tem o CNPJ, você pode ir no banco e abrir uma conta de pessoa jurídica. E aí você começa a ter acesso a crédito, a linhas de financiamento um pouco mais interessantes para que você possa comprar sua matéria-primos em sons para você fazer os seus produtos. Então, quer dizer que abre todo um caminho. Sim, sim, exatamente. Por isso que eu acho que vai ser muito importante esse ciclo de matérias que a gente vai fazer, sempre com consultor especializado em negócios, com o Sebrae, que, nossa, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Imagina, o prazer é nosso de estar aqui. Então, além do Sebrae, www.sebraesp.com.br, a gente tem o 0800 570 0800. Vou repetir para você não perder. www.sebraesp.com.br e o nosso telefone que é o 0800 0800 570 0800. É só você ligar, pegar as informações que você precisa e agendar um horário para conversar com a nossa equipe de analistas e consultores que vão passar as melhores informações para que você possa exercer a sua atividade artesanal com a maior competência possível. Ah, eu tenho certeza disso, viu? Marcelo, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado a você, Lili, pelo convite. E que a gente se veja mais vezes, né? Claro, com certeza. Vai ser um prazer voltar aqui. Obrigado, tá? Muito obrigada, viu? E a gente volta na nossa próxima matéria com mais dicas para você. Beijo. Gostou da matéria? Adorei. Muito bom isso aí. A gente vai procurar sempre trazer matérias interessantes aqui. É artesanato e também a capacitação. E fazendo um artesanato sempre com muita responsabilidade, né? É verdade. É isso aí. Obrigada, viu? Por nada. Obrigada por você ter vindo. Um beijinho. Até os próximos, né? É verdade. E pessoal aí de casa, olha, um beijão. E, ó, no próximo programa, fiquem aqui comigo, tá bom? Um beijão. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí